Está presa em casa? Então por que não fazer umas comprinhas na internet? Que lindas! Opa! Só que são um pouco caras. Mas a roxa tá tão linda! Olha! Poxa vida! Quem tem tanto dinheiro assim? Se não importa se eu passar roupa, hoje é dia de cuidar disso. Eu devo ter alguns trocados perdidos. Aff, isso não vai dar nem pra comprar a manga. O quê? Isso não tinha essa mancha antes. Parece que foi água sanitária. O que eu devo fazer? Espera um segundo. A água sanitária da Betty! Você acha que daria pra fazer tie-dye? Bem, só há uma maneira de descobrir. Pegue uma peça de roupa bem colorida. E a enrole com um garfo. Coloque alguns elásticos ao redor dela e borrife a água sanitária. Depois de alguns minutos, você verá que as coisas começarão a mudar. Corte os elásticos e confira sua criação. Nada mal, hein? Acabaram os moletons sem graça aqui. Pra que pagar uma fortuna se dá pra fazer você mesma e com a boa e velha água sanitária? Eu não consigo tirar essa mancha! Essa é minha água sanitária? Dê uma voltinha. Ficou incrível! Obrigada! Será que isso funcionaria? Algumas garotas... São loucas por acessórios. O que é um visual sem uns brilhos? E aí, garotas? Cadê todo o seu glamour? Você é alérgica a alguma coisa? Bem, isso pode parecer estranho. Mas eu não tenho nenhum acessório divertido. Não precisa ser um detetive pra ver isso, né? Mas talvez a gente possa ajudar. Agradeça depois. Elásticos de cabelo? Meu cabelo já tá preso! São pra sua camiseta, bobinha! Ah, entendi! Quer deixar seu visual incrível? Levante sua camiseta e amarre-a assim. Uma vez que prendeu ambos os lados, baixa e a coloque pra dentro. Legal, né? Ficou lindo! A gente nunca usou assim. Vejam quem está lançando tendência agora. Selfie! Preciso registrar esse luxo todo. Cheese! E que chovam as curtidas na foto! Vamos ver o que eu vou vestir hoje. Que tal esta? Hmm, não. Tá muito surrada. E a rosa? Um furo? Como é que não vi isso antes? Como é que uma pizza inteira foi derramada nesta aqui? E a vermelha? Sem manchas, sem furos. Sim, é esta. Uh, modéstia à parte. Estou linda! Peraí, os ombros estão estranhos. Oh, a blusa tá grande demais. Uh, olá pulseira. Acho que você pode me ajudar. Vou colocar a primeira pulseira debaixo da gola. Depois prender um elástico ao redor dela e da blusa. Assim. Agora vou fazer o mesmo com a segunda pulseira. Ela ficará ao lado da primeira. E chegou a hora da terceira e última. Que vai ficar do outro lado. Nossa! Ficou linda! Nem acredito que fiz tudo isso sozinha. Hoje estou simplesmente maravilhosa. Partiu! Oh, Lana, você está com um visual mais sofisticado hoje. Esperando alguém para o almoço, não é? Ah, ei, eu estou aqui. Ei, garota, prazer em te ver. Ai, você trouxe seu pet. Ele é tão fofo. Ai, seu gãozinho é tão bonitinho. E a camiseta dele é adorável. Ele pode vir dizer oi? Oi, garotão. Ai, você é tão fofo. Sim, você é. Você é o garoto mais fofo do mundo. É, sim. Ah, Lana. Talvez você queira colocar o cachorro no chão. Ei, que cheiro é esse? Que droga! Ele literalmente fez xixi na minha blusa. Ai, que nojo! Lana, eu sinto muito. Ele nunca fez isso antes, eu juro. Lana, é melhor você ir ao banheiro e lavar isso antes que outros clientes sintam esse cheiro. Eca! O que raios posso fazer pra resolver isso? Ah, tô fedendo. Ei, talvez eu possa transformar esse sharp em algo mais útil. Pra transformar um lenço em uma blusa rapidamente, amarre dois cantos juntos em um nó duplo como este. Em seguida, gire-o e passe a cabeça no buraco que você fez. Agora use as pontas que sobraram para cobrir a frente da sua camiseta. Não se esqueça de soltar o resto do seu cabelo. Uau, Lana, essa coisa parece mais uma capa do que um cachecol. Bem, onde estávamos? Uau, como você fez isso tão rápido? E como consigo uma dessas pra mim? Acho que posso te contar meu segredo. Um dia. Ah, olha só! Esses pombinhos apaixonados! Ei, vocês parecem saber o que estão fazendo. Que romântico! Ei, tudo bem, é só ter cuidado. Parece que nada vai arruinar essa noite linda, nem dor no pé. Ah não, eu sinto muito! Você está bem? Doeu, mas vou ficar bem, não se preocupe. Ah, parece que chegou o passo mais impressionante da noite. Lana, seu vestido! Kevin, como você pode fazer isso? Ah cara, acho que você vai ficar solteiro depois dessa. O que posso fazer? Esse vestido está completamente arruinado. Se tivesse agulha e linha por aqui... Uau, quem poderia imaginar que caberia um okelele ali? Fazia horas que eu procurava esse sapato. Nossa, quem lhe deu essa bolsa? A própria Mary Poppins? O que mais será que tem aí? Ei, aqui é algo que pode ser útil. Por mais estranho que pareça, um grampeador pode fazer mágica aqui. As coisas estão prestes a entrar nos eixos agora. Para um rasgão como o da Lana, coloque os grampos na bainha interna para que não apareçam do lado de fora. Basta grampear por toda a bainha, mesmo onde não está rasgado, para que tudo fique igual do lado de fora. Ei, nada mal para um concerto de última hora, Lana. Pronta para enfrentar a pista de dança novamente? Ai, quando será que a Lana volta? Ela está demorando muito! Ei, Kevin, quer dançar? Você me perdoa por estragar seu vestido? Por favor! Não foi nada demais, eu até gostei mais assim. Nada pode impedir esse casal de dançar. Concentrada no trabalho, é fácil se perder no tempo. Você se esqueceu completamente do Happy Hour com as amigas? Sem estresse. Pegue as alças da camiseta de algodão e deslize-as sobre a cabeça, uma para cada lado. Assim. É isso aí. Quem imaginaria ser tão simples trocar a roupa de trabalho por um visual para a noite? Ei, esse pode ser seu segredinho. Toque no sino de notificações para saber de novos vídeos em nosso canal. Ah, derramei café na camisa branca? Que droga! Sorte para a Hallie, nem toda esperança está perdida. Confira! Pegue um marcador ou caneta e contorne as manchas. Sério, continue assistindo! Seu descuido se transformou em uma ilha de café de fantasia. Super impressionante! Só eu que achei ou ficou melhor do que apenas a camiseta branca comum? Você esteve esperando ansiosa por essa festa há semanas. Oh, ei garota! Peraí! Você roubou meu visual? Uh! Por sorte, você tem uma mente criativa para socorrê-la. Puxe a saia até acima do seu peito. Use um cinto, fino ou largo, para acentuar a sua cintura. Complete com uma jaqueta jeans linda e voilá! Você tem um vestido de festa adorável que ninguém terá igual. Vá em frente! Dê uma voltinha. Você sabe o que quer. Viu? Sem brigas. Basta um pouco de criatividade. Tchim, tchim! 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 Obrigado.